Quando uma pessoa vem a uma sinagoga pela primeira vez, ou às vezes não a primeira vez, mas ela já frequenta várias vezes, ela percebe que na parte das mulheres parece uma atuação bem mais tranquila, bem mais passiva, se a gente puder falar assim. E quando se olha no lado dos homens, tem muito movimento, tem uma dinâmica muito mais ativa. Tem os homens que estão usando o talit e se for no meio da semana, eles estão colocando o tefilim. Também tem o Hazan que canta em voz alta, faz a leitura da Torá quando foi no Shabat ou na segunda e na quinta-feira que se lê a Torá ou dias especiais como Rosh Chodesh e Amim Tovim. E você vê que o Rabino dá uma prédica. Você vê que a atuação dos homens é muito mais marcante e destacada do que das mulheres. A pessoa poderia pensar que o judaísmo, ele dá muito ênfase e muito mais destaque para o papel do homem e muito menos do papel da mulher. Mas antes da gente entrar no papel do homem e da mulher, vamos olhar algo muito, muito básico e muito, muito profundo e importante no judaísmo. As crianças que vão nascer do casamento judaico, eles serão judeus somente se a mãe é judia. Se o pai é um grande sábio, um grande tzadik, um grande haham e a mulher não é judia, os filhos não vão ser judeus. Então a gente vê por aqui de que o judaísmo é passado pela mulher e que ela tem um papel principal e é o pilar do judaísmo. Agora vamos voltar para a sinagoga. Na sinagoga, o papel do homem é muito ativo, como a gente falou. Mas se a gente olhar mais profundo, a gente vai perceber de que o lugar principal no judaísmo, ele não é a sinagoga. A sinagoga é um lugar muito importante. A sinagoga, ela representa e ela está no lugar do templo sagrado em Yerushalayim, que Bezat Hashem será reconstruído logo em nossos dias. Então ele tem um papel muito importante. A gente gosta de ir na sinagoga, a gente reza na sinagoga, o Sefer Torá fica na sinagoga. Mas junto com isso a gente tem que lembrar que o lugar principal no judaísmo é o lar. E dentro do lar, quem tem o papel principal é a mulher. É nela que tem a responsabilidade de que os alimentos que vão entrar, alimentos e bebidas, eles vão ser todos kasher. Ela que tem o papel principal em pureza familiar, junto com o marido dela. É ela que vai no Mikve e traz pureza e santidade para o relacionamento, o casamento e para toda a família. É ela que acende as velas de Shabbat e Yom Tov para receber e dar as boas-vindas para Shabbat e Yom Tov. Então a gente vê que o papel principal dentro do lar é da mulher. E então quando a próxima vez você for para a sinagoga e você ver como é ativo o papel do homem, lembra de que a mulher, ela tem o papel principal dentro da casa e quando ela vai para a sinagoga, ela pode muito felizmente e tranquilamente rezar, abrir seu sidur, responder amém e ver como que o homem também tem o papel dele dentro da sinagoga. Legenda Adriana Zanotto